Alô? Alô? Quem tá falando com nós aí? Mano, é o... É o Rodrigo, mas eu vou jogar com... Meu primo vai jogar aqui, ele pode jogar com vocês? Ah não, os caras entrou na party, cara Ele pode, mano? Meu primo pode jogar com vocês aqui, de boa? Quem tá falando aí? Pessoal, ele é mudo, eu vou deixar ele aqui no áudio, beleza? Aí vocês vão conversando com ele só pra ele não se sentir excluído, pô Que eu vou almoçar ali Oxe, mano, eu não tô entendendo mais nada, tio Vem, pode vir, Naldinho Eles vão conversar com vocês Nandinho parece o nome de traficante, velho Nandinho Beira Mar Nandinho Beira Mar Ué, mano, da onde que os caras tão falando, velho? Não sei não, cara, o garoto é mudo, pô O garoto é mudo, pô Não, mano, eu acho que é trote isso aí, cara Pai, você não tá zoando, ô Matheus? Tá, mano Ih, ih, ih Hahahaha Ô, maluco, sai fora da nossa party aí, cara Ih, 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 ih Olha lá, Nand Ih O Nand tá zoando com nós até lá de fora Ih, 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 ih Quase a cobertura aí Ha, ha Ha O, Ryan Você tá me ouvindo aí? Tá ouvindo Então, eu vou sair pra jantar e vou deixar meu primo jogando aqui, beleza? Ele é noob? Não, ele joga bem, pô. O único problema é que ele é mudo, mano. Como assim, ele é mudo? Ele tem uma deficiência, tá ligado? Mas tipo, não tem problema. Ele joga, ele ouve tudo certinho. E aí, vocês só ficam conversando com ele, normal, e ele vai saber tudo que vocês estão falando. Vou chamar ele aqui, é o Naldinho, beleza, pessoal? Vocês conversam com ele pra ele não se sentir excluído, tá? Naldinho, como a gente chama. Pode vir, mano. Tem um gato, velho. Tem um orgasmo, moleque. Meu Deus, velho. Que que é isso, velho? Cadê os caras, cara? Tem putaria já, mano. Nnennennennennenn! Pô, o meu está tentando é a paraíba ficar de padação. Pô, o meu está de putaria, mano. Ah, vê qual é o nome desse menor aí, Weld? Tá no certo... Naldinho! E aí, beleza? Beleza, pessoal? De boa, de boa, de boa. Então, cara, tá muito... Que barulho é esse aí que tá aí, mano? É a Negada jogando outro jogo ali. Nossa, tá um barulhão aí na sua casa, hein, biado? Então, cara, vamos... Vamos cair em cratera aqui, ó. Cratera, bora. Eu vou deixar meu primo jogando aqui, beleza? Eu vou jantar. Beleza. O nome dele é Nandinho, mano. Como a gente chama ele, Nandinho, beleza? Eu tô avisando o nome dele porque ele é mudo, cara. Então, você vai conversando com ele normal. Só vai respondendo ele pra ele não se sentir sozinho. E aí, Nando? De boa. Como é que cê tá? Beleza? Que legal, né? Vamos matar a Negada, vamos tentar matar? Vamos ver se nós achamos os caras pra matar, aí. Opa, não faz parte, faz parte, morrer. Fica assim não. Depois dá pra jogar mais. Morrer também, morrer também. Bora, outra partida. Fala, galera. Eu tô aqui no finalzinho do vídeo pra avisar que esse último cara aí que eu trolei, depois, claro, eu mandei mensagem pra ele avisando que era zoeiro e tal. E, mano, o cara foi muito gente boa com o Naldinho, entre aspas, né? Ele acreditou que o Naldinho era mudo, enquanto outros ali, vocês viram que eu zoei e os caras até acreditavam, mas zoavam e tal. E esse aí, eu nem achei que tenha sido engraçado. Achei da hora mesmo, tá ligado? Só quis deixar isso aqui no finalzinho do vídeo como exemplo aí do cara. E é isso, mano. Se você chegou até aqui, você tá no finalzinho do vídeo, é porque você gostou, pelo menos eu suponho. Então, deixa seu like aí, vai me ajudar bastante. Desculpe pelo vídeo não ter sido grande. E prometo que os próximos serão. Fechou? É nóis, eu fico por aqui. Valeu, pala. Tchau, tchau.